Olá, o Inca! Eu vou fazer isso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Líder a moja. É uma luga A luga A chave O desfile O desfile O desfile O desfile O desfile Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.